E aí, galerinha? Hoje, no cantinho da Cleo aí, ó, que ela tá limpando o quintal, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já limpei um pouco aqui, ó. Tá um monte de chovendo aqui, ó. E ó, negão, trezepeiro. Nego, descalado. Sai. Aí, ó, gente, ó. Capinando. Depois vocês pensam que eu não pego na enxada, eu pego. Na verdade, é o intuito desse vídeo que eu tô fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês um pé de abóbora, que eu já fiz até uma abobrinha aí no meu canal, tá? Vou deixar o card aí pra vocês tá visitando e correr lá, curtir, comentar. Se vocês gostou, ó, gente. Pé de abóbora, como tá bonito. Aqui na porta de casa, ó. Aí, ó. Na minha porta de casa. Aí, eu tô limpando, gente, ó. Porque tá muito chovendo aqui. E hoje deu um solzinho. Eu tô limpando o beral da casa, né? Porque é perigoso, né? Tá molhado, mas eu tô limpando assim mesmo. Ó a situação da mão da mulher, ó. Tá vendo? Aí, ó, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá indo pra lá. Vou mostrar pra vocês a abobrinha que tá aí, que eu já fiz dela. A abobrinha no forno. Ó. Ó que linda. É muito bonito, né? E tem várias. Lá dentro, lá tem outra também, lá, ó. Ó. E aqui no pé de casa mesmo, ó. Tá indo no cacau todo, ó. Cacauzinho aqui na porta de casa mesmo, ó. Então é isso, pessoal. Corre lá, vê o vídeo da abobrinha aí, ó. Abobrinha natural, vivendo aí, ó. No final, ó. Sem agrotóxico nenhum. Vendo, ó. Coisa linda, né? Então é isso, galerinha. Valeu. Um abraço. Beijo do Cantina Cleo. Corre lá e vê. E comente também, tá? Tchau. Tchau. Tchau.